Fiz Deus O boi da celeste O boi da celeste O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando Tá tudo garota, tô dando meu celular vriba Prr, prr, eu falo que é isso Nega chegando Prr, 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 nego, nego, nego Prr, 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 tô dando meu celular vriba Prr, 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 nego, nego, nego Prr, 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 tô dando meu celular vriba Prr, 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 nego, nego Prr, 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 tô dando meu celular vriba Prr, 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 nego, nego Prr, 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 tô dando meu celular vriba O boi da celeste O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando Tá tudo correta, tô dando meu celular vriba Eu vou, o que é isso? Nega chega Tô na grossa lá vriba Tô na grossa lá vriba Nega chega Tô na grossa lá vriba Nega chega Tô na grossa lá vriba Os paredões já tão tocando Tá tudo correta, tô dando meu celular vriba Eu vou, o que é isso? Nega chegando Nega chega Tô na grossa lá vriba